E aí gente, tudo bom com vocês aqui? Vale a Vi, sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui do canal. Gente, eu sei que o MH lançou uma música recente aí do Capitão Pátria, eu acho, mas calma que eu vou reagir aí pra vocês também. Mas eu tenho que reagir esse daqui do tipo Majin Buu, porque eu não reagi, tá? Então, tava super ocupada aí, mas calma que a frequência do canal vai voltar agora ativa. Dragon Ball Style Trap com produção do Sidney Scasso, tá bom? Eu tô assistindo Dragon Ball, tô no clássico, no episódio 48. Era pra tá mais, mas como a live caiu nos últimos dias aí eu não fiz, mas tô no episódio 48. Então, se você quer acompanhar, tô no clássico, né, em fita muito bom. Aqui na descrição tem o link da roxinha, tem o nick do canal de córdia, o link do Discord, os canais de act, tudo que vocês quiserem saber vai estar aqui na descrição. Se você quiser ajudar o canal, seja membro que vocês têm uma porrada de benefícios aí, inclusive pedi... Tchim! 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 Tô bem. Tchim! Tô bem. Um monte de coisa que vocês querem aí, tá? Então, se eu mais enrolo, playm. Você sabe que é o Sidney no beat, né? Na luta do Gohan contra o Kibito, ele liberou todo o poder e energia. Dois caras sinistros com um M na testa partiram levando o poder que ele tinha. Seguido pelos sagrados Kaioshins, Goku e Vegeta e mais companhia. Eram avisados que existia um ovo que iam ser chamado de Buu, voltaria. Ele é a Majin Buu, Emiu Buu, Super Buu, Ultra Buu, o Goten, o Gol, na Bupi, pro Lu, tem o Kid Buu. Uh! Ei! Pode comer! Milambu só de fazer de docer. Eu tenho a gula de degustar duas, a titia, uma em cima da B. Pode comer! Vou te comer! Como se fosse um pudim, ela prefere os gordinhos. Eu souberam só Yajinz, é o M de Majinz. Uma cidade muito poderosa, rosa mais sinistro, burra é brincalhão. E a coisa do drama e da infantilidade, a matança em combate é só diversão. Cheguei pra brincar com qualquer oponente, a morte derrota-se, não vai fugir. Fui despertado com poder, latente, energia, no caso não me fez sair. E a primeira vez me manda burra, eu transformei, eu trouxe em chocolate. A Bid, cê não pode me controlar, eu disse que eu vou te matar. Cê gosta de bruxaria, tipo a de feitiçaria. Vou arrancar sua cabeça e ela vai sumir, não passe de mágica e cê magia. A só flow. Cê não entendeu que me vê, cê não é opção e se sacrifica. E nada vai adiantar, cê vai morrer em vão. É o fim da sua vida, pensava que com isso é vida. Tô quase chegando no Z, hein, gente. Tô hypada. Tô hypada. Caraca. Eu tô perseguindo em três, consegue. Eu me regenero, sim, me fede. Vou ter que transformar, fazer melhor voltar pra crescente. Viram meus amigos, foi sem remor, eu me perdi, eu me enchi de ó. E aquela fumaça se tornou escura e meu lado mau ganhou seu corpo bravo. Absorvido, eu havia pretido e as trevas me tornaram rona você. Tive o buque, absorvido, buque. Me tornei superpo com topo de poder. Mate toda a humanidade em status. Esmaqueci no estrope, melho aqui em ti. Fica esperanças, moleque me zombando preso na sala do templo. Abri a dimensão, foi gritante. Absorvi no razão. Gohan jogou sujo, chegou na vantagem, aprendi no tempo. E eu mostrei pra ele o golpe do super fantasma Kamikaze. Cabe sobre mais um acilão, pouco e vedito eu tô em outra dimensão. Vocês planejam, essa é a fusão. Eu posso sentir o poder, mas vocês não vencerão. No, no, no. Super vedito, né? E saindo me de mim. Eu tô acima do céu e do frio. Se acha que ganha, você tá na brin. Eu ia destruir todo o planeta. Você revidou minha energia e se acha bom? Vai ver a bombom. Em vez do meu corpo, tiro o gordo, eu me desenvolvo. Fico menos e maluco, mas continuo com dó. Derrastando planetas em todo o universo. Eu sou pequeno, mas destrui essa é minha intenção. Nem a de Kitama, nem a terra inteira. Eu vou poder pagar minha escuridão. É o Kid Buu. Jeito maligno de ser. Mas ela prefere a forma do gordinho. Que vai te devorar, saboreia você. Uh, ei. Vou te comer. Milambu só te faz a de docer. Eu tenho a gula de degustar duas. A titia buma em cima da bem. Vou te comer. Vou te comer. Como se fosse um pudim. Ela prefere os gordinhos. Isso para os saiyajins. É o M de Madin. Uma cidade muito poderosa. Rosa mais sinistro. Burra é brincalhão. E apesar do drama e da infantilidade. A matança em combate é só a diversão. Cheguei para brincar com qualquer oponente. E a parte de derrota, senão vai fugir. Vou despertado com poder latente. Energia no caso, não me fez sair. Madin Buu. Evil Buu. Super Buu. Ultra Buu. Google Tags. Google Rabo. Piccolo. E o Kid Buu Buu Buu. Kid Buu Buu Buu. Cara, deixa eu perguntar para vocês. Esse babado aqui que ele falou que está acima do céu. Acho que era céu e o freeze, é verdade? Vou pôr o de thumb para perguntar. Cara, acabamos. Foi sensacional, gente. Ai, meu amigo. Feito, mano. O flow dele é diferenciado. A gente sabe disso. O flow dele é único. É incrível o flow desse cara. E, cara, tem muita coisa ali que eu prestei atenção. Mas eu vou, tipo, reprimir. Para não ficar estendendo. Porque senão eu sou uma pessoa que... Eu gosto de conversar sobre o que eu achei da música. E eu fico pegando para ver o que eu peguei do personagem. Eu já rejei algumas coisas, né? Bastante coisas até. Posso falar, sim, sobre Dragon Ball. Que ele estava também. Mas lá no comecinho do canal. Que a meta minha era lá no canal. Era começar Dragon Ball lá. E não tive condições na época de começar. Mas comecei agora. Depois de quase um ano. Fazendo live. E... Finalmente comecei. Todo episódio. Então tem uns probleminhas de internet. Às vezes a live cai. Por conta da plataforma também. Então meio que atrapalha. Mas a gente já está no 48. Olha só que legal. Eu estou fazendo live a partir das 19 horas. Para quem quiser se interessar. E quiser assistir. Cara, está sendo muito bom. Tem... Eu estou upando também os voids. Está na Odissi. Está bom? Que é um site. Então eu vou... Está tudo explicado na descrição. Está? Não percam. E... Ele aqui falou que... O primeiro foi um cara que ele devorou. E fez chocolate. Eu vi que ele quer devorar. E ele usou trocadido com a Bulma. Com a... Enfim. Com as mulheres ali. E que ele tem várias formas. Tem uma forma ali. Que ele foi facetando o Piccolo. Gohan. Sabe? Que ele fica mudando. Não sei se é porque ele absorveu eles. Porque falar que ele absorve. Quando ele... Eu lembro de uma coisa que ele fala assim. Que absorveu Gohan. Numa música do Gabriel de 7 Minutos. Agora ele tem o poder do Super Saiyaj Místico. Acho que é isso. E cara. A forma dele que eu acho mais da hora. Eu achava que era a forma que... De que era mais forte. Mas não era. Me explicaram que não é. Mas a forma dele mais da hora. É quando ele meio que está. Parece que ele está adolescente. Magro. Nossa. É muito brabo, mano. Sensacional. Mais uma vez. A minha gazinha amassando. Tem bastante coisa que eu notei. Mas como eu falei. Eu não vou ficar focando muito. Para evitar spoilers. Porque eu estou assistindo. Mano. Tem 153 EP. De dragão bom clássico. Eu estou no 49. Eu vou ainda pegar aí. Uma sequência aí. Para continuar assistindo. Então provavelmente. A gente vai acabar um pouco mais rápido. Já já estou no Z. Cara. Eu estou muito hypado. Vocês não tem noção. Então espero que tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Mais sugestões. Deixe aqui nos comentários. Fechou? E eu vou reagir. Do Capitão Pátria dele. Tá? Não percam.